Cefaleia, distúrbio do sono, cansaço muscular, dor na face, na cervical, no pescoço e até nos trapézios. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast, eu conversei com a cirurgiã dentista, especialista em ortopedia dos maxilares e professora do Departamento de Patologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Michele Prozenko, e a gente conversou sobre o bruxismo. Nesse bate-papo, que foi super bacana, a doutora Michele explicou que o bruxismo acomete tanto homens quanto mulheres e até crianças. Ele é considerado o terceiro distúrbio do sono mais comum. Ficaram curiosos? Então, vamos ouvir. Doutora Michele, um prazer poder contar com a sua participação. É um prazer é meu, de levar para a população um assunto que está tão em voga e que tem acontecido tanto nos últimos tempos. É um problema de saúde que realmente tem acometido grande parte da população. Não só adultos, crianças também, né doutora? Crianças também. Mas existe uma fase na infância em que o bruxismo é natural, que é a fase que a gente chama da fase do patinho feio, quando as crianças estão trocando os dentes, elas começam a procurar uma posição, que é a posição que a gente tem que ter normalmente, que é a máxima interconspiração dos dentes. O que é isso? É quando os dentes todos têm que se tocar de uma vez, né? Então, quando isso não acontece, caiu um dentinho, caiu outro dentinho, elas começam a procurar, mesmo durante o sono. E aí, é o único momento em que o bruxismo é aceitável. Nossa, doutora, você tirou agora um peso, porque eu tenho uma filha de 7 anos e eu percebo que ela tem mesmo rangido os dentes durante a noite, durante o sono, e eu achava que isso tinha a ver com ansiedade, ou com a pandemia, ou com alguma situação do dia, mas pode ter a ver com essa troca dos dentes, então. É, nessa fase, sim, a fase de troca dos dentes, que vai dos 6 aos 9 anos, essa é quando a gente está trocando, quando as crianças estão trocando o primeiro molar, nessa fase é bem natural. Entendi. Depois disso, eles continuam trocando os dentes até os 13 anos de idade, mas aí já deixa de ser natural. Eu falei corretamente, doutora Michelle, é tanto apertar quanto ranger, ficar rangendo ali, passando um dente no outro, é isso? É, as duas modalidades são modalidades de bruxismo. Existe o bruxismo excêntrico, quer dizer, que não fica no centro, é que a mandíbula roda, então se ela roda, você range os dentes, esfrega um dente no outro. A outra modalidade de bruxismo, que antigamente chamavam de briquismo, é o bruxismo cêntrico. O que você faz? Bota os seus dentes em máxima interconspidação, que foi o que eu falei agora, todos encostadinhos de uma vez, e aperta, 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 aperta. Então, isso traz um transtorno grande, tanto para a articulação quanto para a musculatura. Esse apertar, no que que isso se assemelha ao tal da ATM, né, DTM, que é esse problema na mandíbula, que às vezes fica estalando, né, doutora, ou com dor na mandíbula, tem a ver? Tem a ver, tem totalmente a ver. Vamos lá. O meu hábito de apertar vai fazer uma intrusão nos meus dentes. O que que isso quer dizer? Eles vão entrar no osso. Se eu tô apertando, e vai diminuir uma coisa que se chama dimensão vertical. A distância entre a ponta do meu nariz e a ponta do meu queixo. Pensa que a sua mandíbula é um osso único, e ela tem dois bracinhos, um de cada lado, que se encaixam na cabeça. E isso é que faz a articulação, esses dois bracinhos, que são os côndilos com a cabeça. Se eu diminuo a minha dimensão vertical, eu aperto esse bracinho, esse côndilo, contra o crânio. E aí, então, eu destruo a minha articulação. Eu começo a trazer prejuízo para a minha articulação. Porque dentro da articulação, a gente tem um disco articular, que é o protetor dessa articulação. Eu tenho os ligamentos, todos que são esmagados por essa compressão. E aí, sim, eu posso começar a escutar estalido. O estalido, esse estalar, é quando esse disquinho protetor tá fugindo de dentro da articulação e não consegue retornar, ou retorna de maneira abrupta. E aí, a gente escuta o barulho. Muita gente acha que esse barulho é osso com osso. Ó, meu osso tá batendo aqui. Não é o osso, é esse disquinho protetor que tá passando de um lado pro outro abruptamente. Então, o bruxismo pode levar a uma disfunção, né? A tal da DTM, disfunção temperomandibular. Exatamente. É a disfunção dessa articulaçãozinha que a gente tem aqui perto do ouvido. Aí, o paciente pode escutar zumbido, pode escutar estalido, pode ter tontura, dor de cabeça, porque a postura tá diferente. Ele tenta compensar com a cervical. Ele pode ter dores na cervical também. E tudo isso pode acontecer por causa de um único dente. Lembra que eu te falei que a articulação, ela tem uma determinada altura, que essa é a nossa dimensão vertical, e que a gente faz uma máxima intercuspidação habitual. Ou seja, eu quero encostar os meus dentes todos. Quando eu tenho um contato prematuro, uma coroa, uma restauração, qualquer coisa que está mais alta, ou quando eu tenho perdas dentárias, eu fico procurando minha máxima intercuspidação também. E aí, isso pode causar a disfunção temporomandibular. A disfunção dessa articulação perto do ouvido. Ou seja, a gente fica querendo encostar todos os dentes, né, doutora? E aí, se tem um que tá encostando mais, a gente dá aquela forçada. É isso, né? Exatamente. É isso que a gente chama de contato prematuro. Um dente encostando antes de todos os outros. Nossa, doutora. E aí, quais os sintomas que geralmente aparecem, que às vezes as pessoas nem associam ao bruxismo? Por exemplo. Muitas vezes, cefaleia, distúrbio do sono, o paciente acorda de madrugada, a pessoa acorda de madrugada sentindo que tem alguma coisa errada, o cansaço muscular, acorda de manhã sentindo a área da bochecha, que é o músculo macéter, entre a bochecha e a orelha. Sente mais rígido, dor na face, muito cansaço, né? Dor na cervical, dor no pescoço e até nos trapézios. Isso pode acontecer nos ombros, nessa musculatura que a gente tem aqui sobre os ombros, entre o pescoço e os ombros. Nossa. E quais são os sintomas que já estão ali, que mostram já mais claramente, né? Eu fico imaginando que deve haver um desgaste, às vezes, dos dentes, né, doutora? Exatamente. Então, se o paciente aparece no consultório mostrando, olha, esse meu dente aqui, olha, está desgastado. A gente tem algumas guias, que são as guias do canino, para onde o canino vai, ele vem para lá, vem para cá, você começa a medir isso e olhar, e você vê exatamente o formato do dente que está contra ele, e do dente antagonista, fazendo aquele caminho para um lado e para o outro. Você vê desgaste em todas as pontinhas dentárias, no esmalte do dente. E aí, a gente fala para o paciente, você faz bruxismo. Às vezes, o paciente não tem essa consciência e diz, não faça, não. Ninguém nunca me falou. E aí, depois de uma semana, duas semanas, ele volta, porque você já acendeu a curiosidade dele, dizendo, não é que eu faço? Não é que você disse que eu faço isso? É, que coisa. E pode causar algum desgaste irreversível ali nessa dobradiça ali na mandíbula, doutora? Pode. Os desgastes podem ser irreversíveis, tanto na articulação, isso pode acontecer, pode acontecer desse disquinho protetor sair do lugar e não retornar mais, e pode acontecer também uma perda irreversível de dentes, tá? Existem vários pacientes que fraturam os dentes, mas fraturam de uma maneira irreversível, que tem que fazer a extração do dente, que tem que tirar o dente, porque ele quebra de cima a baixo, no longo eixo do dente. Nossa! A pressão é tão forte que o dente não aguenta, né? Exatamente. Olha, quem faz exercício físico demais ou levanta muito peso, normalmente precisa fazer a máxima intercospidação, precisa fechar os dentes para poder ter equilíbrio para elevar todo esse peso. Esses são os pacientes, atletas, halterofilistas, gente que realmente levanta muito peso e fraturam os dentes até a perda, às vezes fraturam até implantes acentegrados. Nossa, doutora, que coisa! Agora, lembrando aqui do que você falou das crianças, né? Eu que tenho uma filha pequena, sei, já fico de olho ali para ver se os dentes estão nascendo na posição correta, você vai precisar usar aparelho, o uso do aparelho ortodôntico pode ser uma forma de prevenção de um bruxismo mais para frente? Na realidade, não é uma prevenção, é um tratamento, né? Você pode tratar o bruxismo, não tem cura, ele tem controle, ele tem como melhorar ou minimizar até quase, quase sumir se a gente tiver uma oclusão estável. Então, utilizar aparelho me ajuda? Me ajuda. Mas depende do tipo de ortodontia que eu estou fazendo, né? O tipo depende do aparelho que eu estou utilizando. Nós sabemos que existem aparelhos hoje também que provocam uma disfunção temporomandibular. Então, a gente também tem que prestar atenção em qual é o profissional que a gente vai procurar para fazer um tratamento ortodôntico correto, um tratamento de uma ortopedia dos maxilares ou um tratamento ortodôntico bem certinho. E como que é o tratamento, doutora? Porque sei que tem muita gente que já está com esse problema, né? Pois é. O tratamento do bruxismo, se eu não tiver nenhum problema oclusal, então, eu não tenho nenhuma coroa, eu não tenho perda de dente, eu não tenho contato prematuro e mesmo assim eu continuo fazendo bruxismo. Eu tenho um distúrbio de sono e eu estou passando por estresse. Então, o que é que eu faço para controlar? A gente pode usar um dispositivo interoclusal, que é o que chamam de placa interoclusal, né? A gente coloca uma plaquinha para proteger os dentes desse paciente, uma plaquinha transparente e que tira o paciente de oclusão, ou seja, quando eu aumento essa dimensão vertical, eu libero lá atrás aquele meu bracinho, aquele meu côndulo, sai de dentro da cavidade um milímetro, então, da cavidade articular, aquela cavidade que fica no crânio. E aí a gente tem, dá tempo para essa articulação se recuperar, né? Outro processo que hoje está muito em voga é a utilização da toxina botulínica. E tem os nomes comerciais que todo mundo fala, que é botóxico e etc., para diminuir a força do músculo que faz esse apertamento, dos músculos que levam a mandíbula para cima e fazem elas apertarem com muita força, né? Existem outros tratamentos para articulação também, viscossuplementação temporomandibular. Já ouviu falar, quando as pessoas vão ao ortopedista e falam, fui fazer uma infiltração no meu joelho. É a mesma coisa, podemos fazer uma infiltração na articulação temporomandibular se esse processo já tiver evoluído muito. Existe alguma cirurgia também, doutora, para corrigir isso? A partir disso, artrosentese e cirurgias para alterar a articulação, né? Com próteses. Eu, sinceramente, sou contra e não gosto de cirurgias para essa região. Essa é uma região que a gente consegue fazer um tratamento adequado sem a necessidade de cirurgia. Eu já ouvi falar também de exercícios, de fisioterapia. Funciona? Funciona. Funciona. A fisioterapia é coadjuvante de qualquer tratamento. Ninguém pode pensar que uma doença que é multifatorial, porque o bruxismo é multifatorial, ele tem vários motivos para acontecer. Ninguém pode pensar que um profissional sozinho vai resolver. Então, a gente trabalha com odontologia, fazendo todo esse processo que eu já te falei. Um fisioterapeuta pode trabalhar com acupuntura, pode trabalhar com agulhamento seco, pode-se trabalhar com homeopatia e pode-se trabalhar também com um psicólogo. Porque a maioria dos pacientes que aparecem com bruxismo, principalmente agora, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, aparecem com problemas psicológicos. E esses problemas psicológicos, eles acabam se manifestando de maneira... com uma hiperatividade muscular. O músculo não para. Você dorme, mas o músculo não para. Você começa a ficar estressado, você está preso, você não pode fazer tudo aquilo que você precisava, o dinheiro não entra da mesma forma. E aí, o estresse é um fator muito grande e a depressão também. Muito grande para o bruxismo. Você tem notado, doutora, assim, um aumento de casos de bruxismo nesse período de pandemia, né, né, os casos que você tem visto em consultório e tudo mais? Muito, 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 muito. Os casos, eu posso te falar, que triplicaram. Nossa! Toda semana eu recebo dois, três pacientes diferentes, com patologias diferentes e que culminam no bruxismo por causa da pandemia. Eu vejo pessoas extremamente estressadas, pessoas que precisam tomar antidepressivos porque não estão resistindo ao trabalho em home office. e existem alguns antidepressivos, se todo mundo for ler as bulas, que estimulam o bruxismo. Olha, é mesmo, doutora. Por exemplo, muita gente gosta de tomar fluoxetina. Fluoxetina é indicado para tudo, né, para emagrecente, depressivo e etc. A fluoxetina é um dos principais produtos, um dos principais medicamentos que influenciam e estimulam o bruxismo. Que coisa, doutora. Então, é importante falar isso porque, às vezes, a pessoa pode, né, se realmente está causando ali um bruxismo e está impactando a vida dessa pessoa, ela pode buscar um outro medicamento, né? Enfim, buscar o psiquiatra e tentar, né? Com certeza. Muito importante. Com relaxantes musculares, outras saídas, né, que não provoquem tanto tensão muscular. Essa tensão, doutora, ela acontece só quando a gente fecha a boca ou pode ser o contrário também. Uma pessoa que fique com a boca aberta. É a dúvida de uma pessoa aqui no estúdio que tem sentido muita dor na mandíbula e tem percebido que, com o uso da máscara, tem ficado mais de boca aberta. Tem a ver isso, doutora, ou não? Tem a ver. Tem a ver, sim. Você imagina, se você está de boca aberta, aquele condilulado, aquela articulação, também está numa outra posição. E as máscaras, eu tenho observado que as máscaras apertam muito a mandíbula para trás. Se a gente usar uma máscara mais justinha, porque a máscara mais trouxinha, todo mundo fica levando toda hora, botando a máscara no nariz, porque ela cai do nariz. E a máscara mais apertada causa um desconforto grande para a gente. Então, a gente tenta uma posição diferente respiratória. E se for uma máscara realmente muito justa, ela pode fazer, ela pode empurrar essa mandíbula para trás. E só a atenção de estar de máscara, porque isso, por mais que a gente esteja usando máscara há dois anos, isso não é natural para a gente. É natural para mim, que estou o dia inteiro no consultório, mas não é natural para a população em geral, pode trazer sim. O fato de fazer o bruxismo, quando a gente faz bruxismo, a gente precisa encostar os dentes, tanto o bruxismo cêntrico, quanto o bruxismo excêntrico. Mas existe também a tensão muscular que puxa a mandíbula para trás e faz a tensão do mesmo músculo, mesmo sem os dentes encostarem. Nossa, doutora. Então, olha, já deu a dica aqui, né? Claro que a gente tem que continuar usando máscara, né, doutora? Mas faz todo sentido. E aí ela pode buscar um tratamento e uma ajuda, né? Para esse problema. Às vezes ela pode estar atribuindo a outra causa e pode ser isso, né, doutora? Um ouvinte nosso aqui de Brasília, eu acho que a gente já respondeu um pouquinho das dúvidas dele, né? Wesley. Ele falou, Ju, sobre essa entrevista do bruxismo, qual seria a causa, porque eu tenho, né? E o que pode ser feito para amenizar, para acabar? Quer dizer, você falou de várias causas, né, doutora? Mas o caso dele, o ideal é que a pessoa busque a ajuda de um profissional para saber o que está levando a isso e buscar o melhor tratamento, é isso? Exatamente. Ele tem que buscar uma causa oclusal, ou seja, uma causa dentária que possa estar causando isso, ou uma causa articular, dentro da articulação. Se não for dente e não for articulação, pode procurar um psicólogo, porque pode ser a tensão do dia a dia, pode ser o estresse do dia a dia. Sem dúvida, sem dúvida. E, às vezes, uma combinação disso tudo também, né, doutora? Exatamente, exatamente. Às vezes, um único fator desencadeia tudo aquilo que estava quietinho na gente, né? Então, acabam sendo reações naturais do nosso corpo resposta do que está acontecendo do lado de fora, seja ela psicológica, seja ela física. E, doutora Michele, que profissional é o mais indicado para ajudar a gente nesse caso específico aí, quando já está atrapalhando a nossa vida? Quando está atrapalhando a nossa vida, a gente precisa procurar um especialista em ortopedia dos maxilares, ou um especialista em dor orofacial, e também um ortodontista. São os três dentistas, os três especialidades da odontologia que podem auxiliar nesse tratamento. E, como você falou, não tem cura, mas dá para melhorar, dá para controlar, né, doutora? Dá para minimizar esse problema, porque realmente afeta a vida da pessoa, é um incômodo, às vezes traz dor e todos esses sintomas que você colocou, mas, com a ajuda profissional, dá para controlar essa situação e levar numa boa, né? Com certeza, dá sim, dá sim. Os pacientes só têm que começar a prestar muita atenção quando aquilo começar a passar do normal, quando ele tiver uma qualidade de sono muito ruim, quando estiver gerando dor, quando já é uma condição que não traz qualidade de vida. Aí, ele realmente tem que buscar tratamento. Perfeito. E buscar psicólogo também, a gente aqui nesse programa apoia muito que a gente cuide da mente e da saúde mental, né? A gente tem que cuidar da saúde como um todo, né, doutora Michelle? E esse nosso bate-papo prova isso, né? Com certeza. Não tem, não existe aquele ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Verdade. É mais ou menos isso. Ai, doutora, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Acho que tiramos muitas dúvidas. Deixei de perguntar algo importante, doutora, que você acha importante colocar? Eu acho importante o seguinte, nós falamos de crianças, crianças que não estão na faixa etária de troca de dentes ainda, crianças com menos de 5 anos e que começaram a fazer bruxismo. Importante os pais prestarem atenção, porque esse bruxismo não é um bruxismo natural. Esse bruxismo demonstra hiperatividade, esse bruxismo tem a ver com a psique dessa criança, né? E aí a criança começa a não render na escola, a respiração dela fica afetada, o sono também. Então, é importante verificar isso antes que se torne um processo crônico. Perfeito. E como a gente falou, né, que nessa pandemia houve esse aumento, né, dos casos aí de bruxismo, eu não tenho dúvida de que isso também tem aumentado nesse público, né, entre as crianças que sofreram e vêm sofrendo muito também, com todas as restrições, com todos os medos, todas as situações que a pandemia trouxe, né, doutora? É verdade. É verdade. Ficar de olho nos pequenos, muito bem lembrado. Muito obrigada, viu, doutora Michelle? Um prazer muito grande de ter conversado com você e até a próxima. Por nada, o prazer foi meu, Juliana. Um abraço. Um abraço grande. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.